Muito boa tarde a todos. Sou a Helena Gil, especialista em medicina chinesa e homeopatia há cerca de 20 anos. Exerço a minha atividade na Clínica Oficina da Saúde em Lisboa e formei-me em Microscopia de Campos Cur com a 2M Pharma há 4 anos atrás. A Microscopia de Campos Cur é uma tão poderosa ferramenta de diagnóstico que criei uma certa dependência na minha prática clínica diária e acaba por utilizá-la em todos os pacientes, independentemente das queixas que os levam à consulta, seja em situação aguda, seja em situação crónica, seja para manter a saúde ou para tratar a doença. Percebo muitas vezes, através da análise qualitativa do sangue, algo que pode explicar alguns dos sintomas referidos durante a anamnese, sendo que por vezes a analítica é normal. Ajuda-me ainda na prescrição, a priorizar a suplementação ou os medicamentos homeopáticos a recomendar, assim como a avaliar a efetividade do tratamento e as alterações a fazer de forma mais objetiva nas consultas seguintes. Relativamente ao paciente, aquela expressão de que uma imagem vale mais que mil palavras nunca fez tanto sentido para mim. O paciente percebe, perante a visualização das imagens do seu sangue, a necessidade de aderir e de manter de forma rigorosa a terapêutica instituída por mim ou por outros profissionais e a mudar comportamentos alimentares que contribuíram para muitas das vezes essas alterações. Esta é uma imagem de uma enorme tira lipídica. ele apresentava várias imagens com várias tiras e várias placas de gordura e ele acabou por confessar que se ocorre muitas vezes desta imagem para frear um bocadinho aquela vontade que ele tem de diariamente consumir pacotes de batatas fritas. Na realidade, falo de sentir mais responsável e consciente no que diz respeito à sua saúde. Penso que entre paciente e terapeuta também se estabelece um gratificante trabalho de equipe e de cumplicidade. Não posso deixar de alertar para a mudança que referi no sangue dos pacientes infectados com o SARS-CoV-2 ou com o síndrome do Long-CoV-2, comparativamente com as análises feitas antes da pandemia. Estou-me a aparecer imagens com grandes quantidades de fibrina, muitos agregados pacotários, eritrocitários, rolo... Enfim, todas aquelas situações que nós sabemos que contribuem para o aumento do risco cardiovascular. Portanto, isso obriga-me a mudanças na terapêutica e a aconselhar acompanhamento por parte da cardiologia. Tudo a correr bem para todos!